Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que esteja aí tudo bem com vocês Hoje a gente vai fazer um pãozinho, tá? Um pãozinho doce, sem sovar, sem precisar sovar É muito prático pra fazer esse pão, muito, muito mesmo Aqui na minha vasilha eu já coloquei meio pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco, tá? Meio pacotinho é equivalente a uma colher de sopa, tá? E agora vamos colocar aqui, ó Uma Duas colheres de açúcar Primeiro a gente vai estar colocando os secos, tá, pessoal? E agora vamos colocar, ó Uma Duas colheres de leite em pó, tá? Esse pãozinho eu vou fazer com leite em pó E vamos colocar também a nossa farinha Aqui a gente vai estar utilizando É Quase meio quilo de farinha, tá, pessoal? Eu vou deixar escrito tudinho aí na descrição do vídeo, tá? Pra vocês não se perder Vamos colocar aqui também uma pitadinha de sal, ó Uma colher de chá Vou botar só mais um pouquinho Porque essa é a medida de uma colher de chá Aí a gente vai misturar aqui tudo Agregar o seco Tudo que é seco, né, minha gente? Pra poder num... A nossa receitinha dá super certo Já agreguei Agora vamos colocar aqui, ó Um copo Americano De água morna Já com uma colher de sopa De margarina derretida, tá? Um copo e meio Com a margarina derretida Essa água, gente Eu pré-aqueci no fogo Deixei ela, tipo, morninha, tá? Não pode ser muito quente Tem que ser morna E coloquei uma colher dessa aqui, ó De sopa De margarina Vamos continuar aqui Colocando a farinha de trigo Esse pão, gente Ele é muito prático Pra fazer Rapidinho também, tá, pessoal? Muito rápido O segredo é mexer bastante, tá, minha gente? Pra poder Agregar bastante a massa O leite em pó também Dá toda a diferença, tá, gente? Na receita Fica uma delícia Esses pãzinhos Esses pãezinhos doce Com leite em pó Pãozinho doce De leite em pó Que é uma delícia Pra tomar café É muito bom Sem sovar, né, minha gente? Que é o melhor É bem prático Não precisa estar sovando Essa massa É só misturar bem, ó A gente vai misturar A gente vai misturar essa massinha Aqui Até uns 3 minutinhos Tá, minha gente? Só batendo assim, ó Com a Com a Com a colher mesmo, ó Volto já Tá, meus amores Gente, vocês acreditam Que eu esqueci de colocar o ovo Meu Deus Ó Eu esqueci, pessoal Mas não tem problema, tá, pessoal? Pessoal, pega o seu ovo Eu vou bater ele aqui bastante Pra poder misturar aqui na massa Não tem problema não, tá, gente? Não vai ter problema nenhum Nosso panzinho Eu esqueci É que como eu tava misturando Primeiro o seco Aí eu acabei esquecendo Não vai ter problema nenhum Vai dar tudo certo Isso acontece, né, minha gente? Isso acontece Pronto, gente, ó Depois que eu misturei ela bastante Eu vou deixar ela descansar Por uns 40 minutinhos, tá, pessoal? Com paninho de prato E depois de 40 minutos Eu volto pra gente montar Os nossos pãezinhos Pessoal, a nossa massa cresceu Tá vendo? Cresceu bastante, né? Agora, minha gente Eu peguei Eu untei aqui a minha Essa forma minha assim mesmo, ó De De bolo Eu untei com óleo E agora eu vou pegar, pessoal Essa colher aqui, ó Uma colher dessa Vou pegar essa grande mesmo E vou começar a colocar aqui, ó Na nossa Forma Tá dando pra vocês verem, né? Vamos lá Olha, gente É só pegando assim, ó E colocando aqui, ó Na forma, tá? Aí, pessoal Depois que eu colocar Essa massa todinha aqui na forma Eu vou Deixar ele crescer Mais 30 minutinhos, tá, pessoal? Pra poder assar Olha É só ir colocando Aí você coloca aí Na forma que vocês quiserem, tá? Redonda Ou assim como eu coloquei Dá tudo certo É só untar ela com óleo E só Olha, pessoal Eu já coloquei Todos eles aqui, ó Agora, gente Eu vou passar aqui, ó Uma geminha De ovo Como eu não tenho, pessoal Pincel Eu vou passar assim Com o guardanapo Só pra dar uma corzinha, tá, minha gente? Aí eu vou deixar ele descansar Mais 30 minutinhos Que eles vão dobrar de tamanho E depois Eu vou levar no forno Que já está pré-aquecendo A 180 graus Gente, 20 minutinhos Eles ficam assadinhos, tá bom? Gente, quem acabou de sair do forno Tá vendo? Acabou de assar, pessoal 30 minutinhos Ele ficou assim, ó Ó Gente, eu vou esperar ele esfriar um pouquinho Pra mim Tentar aqui desenformar Pra vocês verem, tá? Melhor Mas, ó Ficou super fofinho, ó Já volto Gente, parece um bolo, né, pessoal? Epa, epa, epa Epa Olha só, gente Como ficou fofinho, meus amores Olha Que lindeza, gente Tá um cheiro de pão Fresquinho aqui Meu Deus, ó Olha que delícia, pessoal Deixa eu mostrar pra vocês melhor Peraí Eu cortei ele assim, gente, ó Assim, ó Tchan 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 Ó Deu um, dois, três, quatro Cinco Um, dois, três, quatro Meu Deus Deu seis pães, pessoal Seis pães, tá? Seis pães Grande Porque essa minha forma Ela é bem grande, tá, pessoal? Seis pães Com 500 gramas De farinha de trigo, ó Olha que delícia, minha gente Olhando assim Parece um bolo, né? Mas não é não, tá, pessoal? É um pão Bem fofinho Uma delícia Pra passar uma manteiguinha aqui E derreter, olha Hum Que delícia, pessoal Faz aí, gente Na casinha de vocês Esse pãozinho Sem sovar, tá? Não precisa sovar ele Prático, rápido E muito lindo E uma delícia Beijo, minha gente linda Se gostou Avalie o vídeo, tá, pessoal? Dê aí o seu like Compartilhe com as pessoas Que vocês conhecem Com seus amigos Com seus familiares Pra fazer essa maravilha aqui Pra tomar aquele cafezinho, ó Rápido e prático E não precisa sovar Beijo Fique com Deus E com essa maravilha Tchau, gente Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau